Nós vamos falar hoje sobre a constelação de Órion e de Palas Atena na Astrologia Sideral. Nós tivemos um eclipse importante, um eclipse lunar, aqui na sexta-feira, vamos dizer assim, é um primeiro eclipse, todo eclipse é sequenciado. Então, ele se fortalece e ele se, vamos dizer assim, se confirma no eclipse solar que vai acontecer agora no dia 4. Então, eu fiz o programa, eu já deixei gravado o programa que vai no ar na terça-feira, falando sobre o eclipse, eu vou colocar ele também na página para os meus alunos e tudo, para os meus alunos com mais detalhes, né, conforme eu já prometi. Então, assim, vamos falar sobre Órion. Órion é uma constelação, assim, que a maioria das pessoas conhece, né, porque Órion, ele é, ele tem muitos sincretismos nas mitologias, né, várias que eu vou falar aqui. E Órion é aquela constelação que tem o cinturão de Órion, tem as estrelas, as três estrelas, né, as que são conhecidas como as três Marias. Então, quando a gente olha para o céu aqui no nosso hemisfério, dá para ver, dá para ver bem as três Marias, né, na nossa noite. Mesmo aqui em São Paulo, que assim, a maior parte, mesmo quando o céu está limpo, tem poucas estrelas, infelizmente, né. A gente pega, assim, uma ou outra, né. Então, quando a gente vê as três Marias, pode olhar um pouco acima, certo, dessas três estrelas, que vocês vão ver uma estrela laranja, vermelhada, né, brilhante, que é a estrela Betelgeuse. Então, essas estrelas que fazem parte da constelação de Órion, que é uma constelação que, desde os tempos antigos, ela é muito cultuada, né. Então, foi alinhado a ela que construíram as três pirâmides do Egito. Hoje, claro, não está mais nesse mesmo alinhamento, né, mas naquela época, assim, estava, né. Já temos provas disso. Então, Órion, ele é encontrado na mitologia grega, né, como Órion, né, ele é encontrado como Horus na mitologia egípcia, né. E até os africanos, né, então eles chamam de Orum, certo, eles apontam, né, os primeiros arqueólogos, os primeiros historiadores que foram, né, ali entrar num contato mais íntimo para saber do conhecimento, né, dos povos da África. Então, eles apontam para a constelação de Órion, que falam que é a morada dos deuses deles, da onde vêm os orixás, eles chamam de Orum. E até na religião adventista, né, teve uma mística religiosa da religião adventista, que ela teve uma visão muito inspirada, né, com Órion, aonde ela via uma escada de anjos que subiam e desciam. Então, essa visão, ela é muito conhecida dentro dessa religião, né, e já escreveram livros. E o mais impressionante é que, assim, ela teve uma visão sobre essa constelação que nós, né, na astronomia, na astrofísica, só pudemos constatar a verdade dessa visão muitos anos depois, quando construímos equipamentos para ver com essa clareza suficiente. Até mesmo a descrição que davam os africanos, né, é muito interessante. Então, Órion, ele tem esse conceito, né. Então, dentro da constelação, que tem as Três Marias, que tem Betelgeus, ele é acompanhado da estrela Sirius, que é conhecida como Cão Maior. Então, Sirius é como se fosse o cão de caça, né, de Órion, que é a estrela mais brilhante do nosso céu. E no mito, certo, Órion, na mitologia, ele foi o quê? Um caçador. Ele era um caçador belíssimo, mas ele era um gigante, certo? Então, por causa disso, ele sofria muitos preconceitos. Não só porque ele era um gigante, ele nasceu da generosidade de três deuses, né. Foram três deuses que deram a luz a ele. Então, é aquela coisa, ele nem sabia quem era o pai dele direito, né. Então, ele viveu ali meio que largado, vamos dizer assim, na vida, porque ele era sozinho, né, ele era diferente de todos, né. Então, ele se apaixonava muito fácil. Então, tem as histórias de Órion que ele se apaixona por Merope, uma das filhas, né, de Atlas, né, que são as Pleiades, né. Então, assim, conta no mito, porque todo mito é simbólico, tá, gente? Olha aqui, só quem acredita que a mitologia é literal é, assim, acho que a religião católica, né, que acredita que tinha o Adão, tinha a Eva, tinha uma folha de parreira, enfim. Tudo são símbolos, né. Até a serpente que ela, por exemplo, a serpente, ela é a ritualização daquela relação entre Adão e Eva. Então, eles precisaram de todo aquele movimento para vir para a Terra, enfim, né. Mas eles gostam de pôr culpa ali, a mulher é isso, né. Então, assim, dentro da simbologia de Órion, né, por ele ser diferente, o que ele traz ali? A diversidade, certo? Os preconceitos, né, então, assim, ele sofreu por parte da família, das mulheres que ele se apaixonava, ele nunca tinha, vamos dizer assim, não é que ele não tinha sorte, não dava certo, porque ou a moça gostava dele, a família não gostava, ou era o contrário, então ele era sempre meio que rechaçado, tem um episódio que ele perde a visão, né, ele tem que andar com um anão nos ombros para falar para onde ele vai, então ele sofre bastante na questão social da vida, né. Então, ele é rejeitado, perseguido, sofre preconceitos, né. Então, quando a gente aplica tudo isso à nossa realidade cotidiana, nós vemos que os relacionamentos afetivos, eles sofrem muito por causa das famílias, por causa da sociedade, por causa até dos preconceitos de cada uma das pessoas. Porque, assim, a pessoa preconceituosa, ela tem preconceito, na verdade, com ela mesma. Tem sempre alguma coisa nela que ela tenta ocultar do passado dela, certo, da vida, alguma coisa que ela se envergonha nela mesma, ela não faz as pazes com ela, então como que ela vai fazer as pazes com o resto do mundo? E, assim, é muito interessante, eu nem me dei conta, né, de que essa organização que eu venho fazendo do programa, dos temas que eu venho trazendo, ele, justamente no momento de falar da constelação de Órion, é o dia da consciência negra, né, que tem tudo a ver, gente. Órion, assim, ele representa a intolerância do ser humano com o outro, por pequenas coisas, porque ele precisa, às vezes, muitas pessoas precisam de algo para que elas se sintam maiores do que elas são. porque eu falo que não existe complexo de superioridade, só existe de inferioridade, porque quem tem de superioridade tem os dois, certo? Então, aquele que se acha muito acima é porque, na verdade, ele se acha muito abaixo, né? Então, Órion traz essa tônica, né, para a nossa sociedade. Então, Órion, ele é essa, vamos assim, esse parceiro complementar de Ofilcus, Ofilcus, certa constelação de Ofilcus, e a décima terceira. Então, durante muito tempo, nós acreditávamos, assim, que a astrologia sideral, ela tinha um décimo terceiro signo, como se fosse um, vamos dizer assim, um líder, né, o líder de um bando de ganso selvagens, quando eles voam e vê, né? Então, sempre tem aquele líder que puxa todos os outros. Mas, como tudo precisa do seu equilíbrio, como a própria lei hermética diz, Então, quando a gente olha para o céu, o que está exatamente oposto ao Ofilcus? Órion, certo? Interessante, assim, que a estrela principal de Órion, Órion, ele representa o braço erguido na faixa zodiacal. Ele ocupa sete graus da faixa zodiacal só. Então, assim, tanto Órion quanto Escorpião, que ocupam apenas sete graus, pode até acontecer de ter ali um sol, já canso de ver, não só um ascendente, uma lua que cai em Órion, um Mercúrio, um Vênus, mas, assim, ele é muito, ele tem uma representatividade muito coletiva, certo? Então, Órion, ele traz uma energia muito disponível.